Você é tu, você é eu, você é noi, você é nós, como anima, que tocamos o céu, e o sentimos dentro de nós, você é meu amor, você é eu, você é tu, você é aqui como, e senti tu, você é nós, você é meu amor, você é eu, 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 Quando chamamos, animam que se amam, se sentam, se escoltam E eu sei que o senti, anche tu, que sei como é E eu sei, dentro de noi, forse si, forse se tira, forse siamo noi Dei corpi un'anima, noi, forse si, forse siamo noi Siamo noi, di noi, me lo senti che il nostro amore non può fermarsi più Vogliamo viverci, vogliamo amarci, forse si, forse noi Forse siamo noi, di innamorati, noi, e lo senti anche tu Dentro di te, qualcosa di noi, forse si Lo sentirai, e mi amerai, anche tu con me Forse si, forse chissà, forse, forse, forse Grazie 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 Grazie